Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali. Mas, recentemente, cobriu de glória o caminho do mar, do além Jordão e da Galiléia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regurgizam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita. Ou, como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois, o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, Mas, tu os abateste como na jornada de Madiã. Palavra do Senhor Amém. 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 Amém.